Esta é a semana de comemoração do 25º aniversário da nossa Constituição cidadã. Uma Constituição histórica porque marcou o fim de um período autoritário em nosso país e a consolidação de um sistema de liberdades democráticas, de amplos direitos individuais e coletivos, liberdade de expressão, liberdade de culto, direitos de propriedade, enfim, uma Constituição democrática, federativa, incluindo também com entes federados os municípios, enfim, tudo isso marcou um novo momento do nosso país, da democracia brasileira, que estamos vivendo plenamente nos dias de hoje. Ficamos muito felizes, eu e pessoalmente, porque fui constituinte em 1988.